O novo projeto de Machine Learning da Intel faz com que o GTA V seja praticamente fotorrealista. A tecnologia deixa as imagens mais realistas ao analisar cada frame de animação, comparando com imagens da vida real antes de lhe aplicar um filtro. A iluminação do jogo é o aspecto que mais sofre alterações. A inovação permite alisar o asfalto da estrada, corrigir o reflexo dos veículos e tornar toda a imagem mais clara e vívida. Os resultados são bastante surpreendentes e fornecem imagens muito próximas do fotorrealismo, ou pelo menos suficientemente fotorrealistas para fazer o jogador acreditar que está a conduzir numa cidade real. Ainda não se sabe se a Intel vai disponibilizar a ferramenta ao público. Apesar disso, os especialistas garantem que o sistema que pode ainda ser melhorado tem um enorme potencial para aumentar a eficiência e o nível de realismo do jogo. O que é esse é o que é o que é? O que é esse é o que é? O que é isso?